Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o DiegoTV, vamos para mais um Futebol DT com duas análises de pré-jogo, os meus dois palpites finais. Para Palmeiras Internacional e para Santos e Vasco, jogos válidos pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Palmeiras Internacional, um confronto de duas equipes fortes, duas equipes de uma grandeza técnica bem existente. No papel, o Palmeiras tem uma equipe excelente, muito boa, o futebol apresentado realmente está abaixo do que poderia ser. Pelo menos um pouquinho abaixo do que poderia ser. Já o Internacional vive um momento melhor, até um pouquinho melhor do que eu imaginava. Hoje as duas equipes estão um pouco mescladas, então aposto no empate em segunda instância, até pelo mando de campo, uma vitória do Palmeiras. Para Santos e Vasco, duas equipes também que estão num momento legal, acima das expectativas para a maioria das pessoas. O Santos acho que está entregando mais ou menos o que eu pessoalmente esperava, principalmente com a chegada do Cuca, que eu vejo, que eu vi com olhos de razoáveis para bons ou bons. Então eu acho que hoje a gente vai ter um jogo equilibrado, mas com o Santos saindo com uma vitória nos detalhes. Esse foi mais um Futebol DT no DiegoTV. Valeu meu povo, falhu!